Fala desenhistas! Bem-vindos a mais um Tutorial Combat aqui no canal. Para conhecermos melhor, as regras funcionam da seguinte forma. Neste quadro eu faço dois desenhos que estão competindo entre si e o melhor de tudo é que você vai escolher o vencedor. Logo após esse vídeo é só ir na aba Comunidade do canal e lá vai estar a enquete onde você vota no seu campeão. Lembrando que esse vídeo é também um tutorial onde você vai aprender a desenhar os competidores. Preparados? E no combate anterior tivemos aí um embate entre os irmãos Uchiha, Sasuke Uchiha vs Itachi Uchiha. Agora vamos ficar por dentro de quem vocês escolheram para dar o troféu a artes visuais. E com 89% dos votos, bem de lavada, o vencedor é o Itachi Uchiha. Itachi Uchiha, seu Kamuko. É isso aí, parabéns pessoal e parabéns a todos que participaram. No combate de hoje temos aí duas lendas super saiyajins que é o Goku vs o Broly. Agora eu quero ficar sabendo de quem vocês vão dar o troféu a artes visuais, hein? Então logo depois desse vídeo vai na aba Comunidade do canal e vota lá no seu preferido, beleza? Não esquece que agora a gente vai para um super tutorial. Deixa o seu gostei nesse vídeo e incentiva o canal aí compartilhando também, beleza? Então galerinha, vamos lá desenhar aqui agora nosso Goku vs Broly. E lembrando que isso aqui foi uma votação que eu fiz aí no canal e vocês aí, né? A maioria que votou lá escolheu o desenho do Goku e do Broly, beleza? Agora é o seguinte galera, eu vou fazer os dois no formato do filme, né? Como vocês viram aí na capa, é o filme Broly, né? Goku, é Dragon Ball Z, o filme Broly, né? Então o seguinte, ó, eu vou começar aqui fazendo um círculo no meio. Eu vou tentar deixar ele mais arredondado possível, beleza? Para ficar bem dividido também. Vou dividir aqui essa partezinha também um pouquinho mais, né? Porque ela ficou meio oval nesse lado, beleza? Aí cara, quando você tem esse círculo dividido, aqui a gente vai usar ele como uma base para tudo, tá? Toda a partezinha do desenho vai ser por esse círculo, beleza? Então já que você tem ele aí desenhado, né? Você pode usar o auxílio de um copo, alguma coisa assim, beleza? E o seguinte, cara, eu estou usando aqui metade de uma folha, tá vendo? O desenho é pequeno, dá para fazer tranquilo aí, certo? Agora vamos aqui, ó. Esse círculo aqui, como eu falei, vai ser a base para fazer tudo do desenho, né? Então vamos começar aqui pela parte da cabeça dele. Seguinte, ó, ele vai estar com aquela... Eles, na verdade, eles vão estar com aquela expressão da boca aberta, né? Então assim, nós vamos desenhar o maxilar dele aqui e vamos puxar um pouquinho a boca bem para baixo aqui, ó. O queixo, porque vai dar uma impressão bem legal na hora que a gente for fazer todos os efeitos deles, beleza? Ele vai estar com aquela boca bem aberta, então o queixo ele desce um pouquinho mais, né? Então vamos deixar aqui também, ó, desse lado, beleza? E vou fechar aqui, pronto. Essa partezinha da cabeça, tá? Agora é o seguinte, cara, pega uma régua aí ou alguma coisa e faz uma linha mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Não é bem no meio, não é bem no centro, certo? Você faz nessa altura aí que vai ficar legal. Tendo essa linha feita, vamos fazer o seguinte, ó. Tem a divisa, né, aqui, ó, que é aquela parte central, né, do olho. Nós vamos fazer primeiro a sobrancelha dele aqui. Puxar a sobrancelha para cá, ó. Subindo já, né, já fazendo aquele efeito do desenho, deixando ela bem alta, tá? Vou subir aqui desse lado também. Então vamos deixar essa sobrancelha dele já toda definida. Essa partezinha aqui vai ser do Broly, né, a sobrancelha dele. E aqui vai ter a sobrancelha do Goku. Você pode pegar e tentar imitar o mesmo estilo, tá? Ó, tenta deixar o mesmo jeito. Depois, aí, qualquer coisa, você vai ajustando, vai acertando o seu desenho. Porque, claro, os dois têm características diferentes no desenho, tá? Os dois não são exatamente idênticos. Vamos fazer a parte do olho do Broly aqui, ó. Pegando aqui embaixo, tá? E eu vou fazer aqui, ó, a curvinha. E podemos fechar, certo? O Dragon Ball tem esse olho todo quadrado, né? Já é uma característica dos personagens do Dragon Ball. Vou fazer aqui desse lado também, ó. Voltando aqui pra cá, né, pra gente fazer essa partezinha do Goku. Beleza? Vou fechar nesse canto. E, ok. Por que eu deixei esse espaço aqui, cara? Porque aqui, ó, na parte do Broly, vai passar uma parte da sobrancelha. Da sobrancelha não, cara. De uma franja que ele tem aqui, beleza? Então, essa franja, ela vai curvar até o centro do desenho, ó. Podemos subir bem a parte da testa e chegamos ao centro do desenho. Chegando aqui, cara, eu ainda vou fazer uma leve divisa nesse canto, certo? Passando um pouquinho mais pra baixo, nós vamos fazer a franja do Goku, beleza? Lembrando, cara, lembrando que é dois personagens diferentes. Então, tipo, ela não ia continuar daqui, né? Ele tem, né? Cada personagem tem suas medições, né? Suas medidas aí pra sair no desenho, beleza? Então, aqui, ó, franja do Goku, certo? Pronto. Quando você fez isso, ó, agora vamos definir aqui, ó. Define a parte do nariz dele, que o nariz não precisa descer muito, né? Só definir aqui, ó, deixar a definiçãozinha bem bacana, beleza? Aqui, ó, nós podemos fazer uns tracinhos, né, de detalhes dele, certo? Eu vou fazer outro aqui, que eles têm aquelas expressões, né? Aqueles traços de expressões, então eles ficam bem aparentes, né? Todos os mundos, nós conseguimos ver, né? Todo mundo consegue ver esses traços, beleza? Vou fazer mais um tracinho aqui também, ó. Ok? Aí já vai ficar bacana. Pronto. Agora aqui, cara, vamos fechar logo essa franja do Broly. E seguinte, velho, a gente já não precisa mais dessa parte de cima do círculo. Então eu vou apagar ela aqui, pra deixar limpo pra vocês aí, pra vocês poderem enxergar certinho. Inclusive, essa parte aqui de dentro também não precisaremos mais, né? Então eu já vou apagar pra deixar limpinho aí essa partezinha. O rosto ainda vai ter algum detalhe, algum ajuste aí, beleza? Então acompanha o vídeo certinho, pra você poder acertar no seu desenho também, certo? Na parte do Broly, ele não vai ter íris. E na parte do Goku vai ser uma íris só aqui, ó, né? Que a gente vai ver a íris apenas nessa partezinha do desenho. Agora mais traços expressivos aqui na parte da testa dele, né? Pode fazer alguns tracinhos assim pelo meio também. Vou fazer aqui no Broly um traço um pouquinho mais levantado, né? Porque o Broly parece que ele sempre tá com mais raiva do que todo mundo. Então ele tem umas expressões bem mais fortes, né? Do que os outros personagens. Fazendo alguns detalhes aqui no canto. E lembrando, cara, você pode fazer um tracinho mais grosso aqui no rosto ou no olho do Broly, beleza? Pra ficar uma coisinha bem bacana. Agora aqui, velho, vamos desenhar a boca, tá? Vamos desenhar. Depois a gente ajusta o rosto, porque eu tô vendo que vai precisar de um leve ajuste. Mas isso é uma coisa fácil, bem básica de fazer. Então, ó, primeira boca aqui, ó. Você vai fazer assim, tá? Ó lá. Já deixa esse efeito aqui, ó, nessa parte da boca. E agora você vai e desenha ela assim, ó, deitando, né? O traço, deixando. E aqui embaixo, cara, você faz uma leve curva, tá vendo? Que o traço do Dragon Ball, ele tem muito traço quadrado, né? Então vai ficar essa leve curvinha aqui, ó. E na parte do Goku também, né? Pra gente poder fechar aí e deixar o desenho todo acabadinho, todo certinho. Olha só como ficou já nossos detalhes aqui. Em cada canto da boca, você pode fazer um tracinho também assim, ó. Que vai ficar bem bacana. E aqui embaixo também, um tracinho daquela expressão do queixo, beleza? Agora aqui, velho. Seguinte, como eu falei, nós vamos ter que ajustar só um pouquinho o rosto dos dois. Na parte do Broly, cara, pra mim, ela já tá legal, tá? Ó, não vou ajustar nada. Na parte do Goku, ela vai ter um leve ajuste aqui, ó. Vou apagar toda essa partezinha aqui. Beleza? Agora eu vou puxar aqui, ó. Vou trazer o traço dessa partezinha. Lembrando que esse vídeo, ele vai ter duas partes. Parte 1 e parte 2, né? Onde eu vou ensinar também a coloração. Agora aqui, nós podemos levar, né? Um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Isso. Aí depois faz a curva, tá? Aí aqui, já fica essa demarcação do Goku também. Certo? Pronto. Agora no Broly ainda tem uma parte de uma cicatriz, né? Que ele tem aqui nesse canto. Vamos desenhar essa cicatriz, ok? E vamos fechar logo essa parte do cabelo, né? Ó, trazendo aqui esse traço. E vamos fechar ele até aqui em cima. Até essa partezinha de cima. E já podemos fazer também detalhes de outras partes do cabelo dele, né? Descendo aqui mais uma franja, ok? Só que essa eu não vou completar porque aqui ainda passa uma outra, né? Uma franjinha maior, tá? Esse cabelo do Broly, ele é bem grande, certo? Vai ficar um cabelo bem grandão mesmo. Só que eu vou deixar um espaço aqui no lado pra fazer, tipo, uns efeitos, tá? Como se fosse uma aura. E na parte do Goku também, certo? Então eu vou deixar uma partezinha faltando aí nessa parte do cabelo dele. O nariz, cara, ó. Nariz, como ele está com uma expressão bem relativa, né? Uma expressão bem forte, né? O nariz, a orelha dele, na verdade... Tá vendo essa linha do nariz aqui? Ela vai começar aqui, certo? E vai subir bem. Só que como tem o cabelo dele, a gente vai ver somente a parte de baixo da orelha do Broly. Inclusive também a parte de baixo da orelha do Goku. Só que antes de fazer a orelha do Goku, nós temos que fazer alguns detalhes aqui das franjas dele também. Pra poder deixar tudo bem definido, tudo bem certinho. Então eu vou voltar aqui, ó. Beleza? Aqui já vai ter uma outra franja que vai dividir, tá vendo? Nesse canto. Certo? Eu vou voltar agora. Veja que os dois começam com essas duas franjas, só que os dois já tem umas diferenças no desenho, né? Nos traços do desenho. Beleza? Agora sim podemos marcar aqui, ó. A parte da orelha do Goku. E fechar ela voltando aqui pra esse canto. Beleza? Pronto. Agora aqui você coloca só uns detalhezinhos, né? Pra deixar uma coisinha bem bacana. Além de que você pode fazer uns detalhes assim também, né? Dessa parte dos fios do cabelo nos dois personagens. Beleza? Que eles tenham aqueles fios, né? Todos divididos, assim. Que deixam uma parte bem mais detalhada no cabelo deles. Agora aqui eu vou descer, ó. Daqui da orelha, tá? A gente desce um traço do pescoço. Lembrando que esses personagens, eles são muito musculosos, né? Então o pescoço também, ele vai ter uma grande expressão muscular. E vou descer aqui desse canto. A parte do Goku, cara, ele já tá sem camisa aqui nessa parte. Porque ele já levou tanta surra no filme. Que rasgou a parte da camisa dele, beleza? Então a gente vai deixar assim, ok? Vou fazer uma outra curvinha aqui. Bem leve. E aqui em cima será uma última curva de musculatura dele. Que já vai pra o centro do desenho. Certo? Pronto. Essa aqui já fica no centro. Agora podemos fechar aqui mais uma linha de detalhe no pescoço. E uma outra linha aqui nesse canto, tá? Pra ficar legal, bora fazer uma expressãozinha aqui no centro, ó. Que passa de um lado pro outro. Que é do pescoço dos dois. A parte do Broly, o pescoço dele é ainda mais musculoso, tá? É ainda mais grosso, ó. Então vamos fazer ele, né? Bem expressivo mesmo. Puxando um pouquinho mais. Veja que o Goku já chega próximo ao rosto. O Broly, ele já deixa uma distância no desenho. Então acerta a distância aí pra ficar bem massa. E vamos fazer aqueles traços de expressão. Que é esse mesmo traço aqui, né? É o traço de musculatura do pescoço. Ok? Agora podemos fazer somente uns tracinhos aqui, ó. Detalhezinhos aqui. E aqui atrás dele vai gerar também mais uma curva do cabelo dele, né? Que vai gerar essas partes dessas mechas todas divididas. Beleza? Então já vou fechar aqui também. Certo? E vou fazer só dois tracinhos aqui de expressão dessas mechas. E nessa parte aqui do filme, o Broly ainda tá com a parte de cima da roupa dele, né? Que no caso ele só bateu no momento, né? Ele não apanhou em momento nenhum. Então ele ainda tem essa partezinha aqui da roupa. Que podemos fazer nesse canto. Mas não precisa ser muito os detalhes. Porque aqui nós vamos imaginar uma aura por ele. E fazer todos os outros detalhes. Então, como eu falei, né? Vai ter essa aura. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim. Como se fosse uma divisão. Onde vai ter toda essa partezinha da aura. E eu vou... É só você fazer assim, curvado. Tá vendo? Que vai ficar um efeito bem bacana. Deixa ele todo onduladinho. Todo curvadinho. Que fica muito legal na hora que você for finalizar o seu desenho. Vai atravessar de um lado ao outro. O do Broly também vai atravessar de um lado ao outro. E depois a gente vai e pode finalizar toda a partezinha do desenho. Dos traços do desenho. Beleza? Pronto. Fez esse canto das auras aí. Vamos puxar agora os detalhes finais dos traços do cabelo do Goku. Puxando aqui nesse canto. Levando até em cima. Essa partezinha é uma parte até menor do cabelo dele. E aqui é onde começaria uns outros traços um pouco maiores. Então aqui no caso a gente vai só demarcar traços assim. Que seria de curvas do cabelo. Pra poder deixar todo definido aí. Essa parte do cabelo do Goku. Além de que você pode fazer umas linhas assim por dentro. Os tracinhos. Pra deixar uma coisa bem bacana. Aqui também vai ter um tracinho. Que aqui é dividido. Toda essa parte. E já fica legal. Beleza? Então basicamente a parte do Goku. Ele tá pronto. Já tá bem legal. Bem bacana. Se você quiser você pode adicionar tipo uns risquinhos de batalha. Algumas coisas assim. Pra ficar bem legal também o desenho no fim das contas. Vou adicionar esses risquinhos. E vai ficar legal. Agora aqui no Broly. Vamos puxar o restante do cabelo também. Lembrando né. Como eu falei. O cabelo do Broly. Ele é muito grande. Muito grande mesmo. Então ele vai passar bem aqui essa parte. Não vai ter nenhuma abertura. Nesse canto aqui. O resto que a gente for fazer aqui agora. Vai ser só coloração no desenho. Beleza? Então eu vou puxar só esses traços. Fazendo assim ó. Pra quando a gente vir com a coloração. A gente poder fazer todos os detalhes. Tudo certinho. Na parte do cabelo dele. Beleza? Pronto. Tendo isso feito. Tá basicamente pronto o nosso desenho. Eu vou fazer agora só pra finalizar. A parte muscular do Broly aqui ó. Dessa parte do peitoral dele. Pra gente deixar finalizado. E ainda nessa parte do peitoral dele. Vai ter um tracinho aqui. De uma cicatriz que ele tem também. Nesse canto. Beleza? Agora sim. Eu vou usar uma canetinha aqui ó. No caso eu vou usar essa canetinha. E vou contornar todo o desenho. E mostrar pra vocês. Como é que fica. Ah mas eu já tava esquecendo aqui. Que ainda tem a parte da boca né. Vamos fechar aqui ó. Que é essa parte aqui dos dentes de cima. Tá? A gente fecha aqui ó. Deixa todo redondinho. Tá? Essa partezinha de cima. E na parte dos dentes de baixo. Você faz uma curva em cada canto. E depois vai ligando ele ó. Como se você fosse redesenhando a boca. Só que dando esse relevo né. Pra dar o formato dos dentes. E depois por final. É só fechar a parte da língua. Aqui atrás. Agora sim nosso desenho tá finalizado. E eu vou pegar a canetinha. E contornar todo ele. Pra mostrar como é que ficou. Então tá aí galerinha. Olha só como ficou. Depois de todo o contornado né. Todos os detalhes ajustados. Então esse é o resultado. Que a gente tem no desenho. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado cara. A segunda parte. Eu vou fixar aí no primeiro comentário. Beleza? Então vai lá ver a segunda parte. A parte de coloração. E não esquece velho. Compartilha esse vídeo aí. Pra vários amigos seus. Beleza? Chama eles e deixa o seu like. Valeu. E até o próximo vídeo.